Oi, AM Telefones, adivinha o que eles trabalham? Telefones, o pessoal tá esperto lá em casa. Olha, Angela, você trabalha com linha convencional, aliás, linha convencional, se você quiser, ela pode estar em até 24, ou se eu quiser, em duas vezes. Duas vezes, sem juros. Se quiser, em duas vezes, sem juros, ela faz também, tá ok? E se você tem sua carta, recebeu a carta do celular pela Teresp, traga aqui que você compra também. Eu compro e pago bem. Agora eu vou te mostrar o preço do telefone celular com linha. Há várias formas de pagamento, você pode pagar à vista. Se quiser, pode pagar em quantas vezes? Até dez vezes. Dez vezes. Até dez vezes, tá? Quer ver, ó, alguns exemplos aqui. Vamos começar com o PT 550 com linha. À vista sai quanto? Mil e quinhentos e noventa? Mil e quinhentos e noventa. Dá um exemplo, em dez vezes, sairia dez de quanto? Duzentos e dezenove. Duzentos e dezenove. Agora eu vou mostrar aqui, ó. O DPC 650 com linha, saindo por mil setecentos e noventa. O que você falou, promoção especial da Semana das Mães, o DPC e o PT 550? A promoção vai com a bateria de trinta e duas horas. Ah, legal, tá legal. Outro exemplo de preço, o Light 2. O Light 2 com linha, saindo por quanto? Mil e novecentos e noventa. Mil e novecentos e noventa. E aqui, ó, o Elite com linha, saindo por dois mil duzentos e noventa. É claro que você tem o Startup, você tem o Ericsson, você tem o Nokia. É questão de vir aqui. E olha, comprou aqui um telefone com linha e tal, você já leva de presente esse kit aqui da M. Boné, caneta, camiseta e a sacolinha. Certo? Certo, querida? Certo. Falamos tudo? Falamos tudo. Então, olha, venha pra cá. Eles te atendem de segunda a sexta, das oito até às oito, sábado, das nove às dezessete. Domingo vai descansar todo mundo, né? Vamos descansar. Descansar um pouquinho, que essa mulher tá trabalhando demais, precisa. Isso dá um estresse danado, viu, querida? A M Telefones, rua Doutor Mário Vicente 635. Que bairro é aqui? Ipiranga. Aliás, Ipiranga, minha terra. O telefone é o 6914-4755. É isso? Isso, 6914-4755. Tchau. Venha.